Com velas e flores, moradores e colegas dos estudantes que morreram e ficaram feridos se reuniram em frente ao colégio. No portão, uma faixa dizia que todos estavam de luto pelo que aconteceu. Algumas pessoas pareciam não acreditar que naquele local uma tragédia envolvendo estudantes havia acontecido. Carla tem uma filha que estuda no colégio. A empresária disse que ainda está assustada. Eu olho no rostinho da minha filha e começo a chorar porque eu penso que ela poderia estar aqui. Poderia ser ela. Nos dois lados poderia ser ela. Ela poderia ser a criança que estava sofrendo e que estava com todos esses medos e na escuridão e na loucura acabou cometendo essa loucura. E ela poderia ser uma das crianças atingidas. O mesmo sentimento de medo e tristeza atingiu os moradores do Conjunto Riviera em Goiânia. Eu moro aqui há mais de 25 anos. Minhas meninas estudou aqui desde os 3, 4 aninhos. Elas entrou na escola. Você acredita que está bem, que está seguro. Hoje eu compartilho desse sofrimento, dessa dor com os pais porque poderia estar acontecendo comigo. Com qualquer um de nós. A polícia passou praticamente a noite e a madrugada inteira aqui na porta da escola. A rua teve que ser interditada. Os donos do colégio até agora não falaram sobre o caso. Apenas a filha da dona esteve aqui no começo da noite, mas também não deu entrevista. Os pais das duas vítimas fatais estiveram no Instituto Médico Legal para a liberação dos corpos. Segundo colegas das vítimas e também do jovem que atirou, o crime teria acontecido por causa de brincadeiras e apelidos que o menino sofria na escola. O caso do Colégio Goiáses reacendeu a discussão sobre o bullying sofrido por alguns estudantes. O Brasil é apontado como o número um em violência nas escolas. Há um clima social de intolerância, de ódio, muito perceptível nas redes sociais, no trânsito. E a escola deve ser um espaço em parceria com a família, com a sociedade, de sensibilização, de humanização, de trabalho fundamentalmente de enfrentamento a essa situação. Ainda segundo o presidente do Sindicato dos Professores, a escola deve trabalhar mais temas como a violência entre estudantes. A escola tem que entender que o seu papel fundamental é formar a cidadania. Então ela deve dar uma atenção especial a disciplinas como ética, filosofia, sociologia. Ela deve trabalhar o combate à discriminação, ao preconceito e às formas de violência. Para esse psicólogo, o papel da família é fundamental para anotar mudanças no comportamento dos filhos no dia a dia. E saber se o seu diálogo é conversar com esse adolescente, saber como ele está, ficar reparando se há alguma mudança de comportamento, se há alguma rejeição ele está frequentando, não apenas a escola, mas qualquer outro local onde há grupo social. Porque o bullying pode também acontecer até de forma virtual, na própria internet ou em outra comunidade onde ele convive com outras pessoas.